8 variedades de plantas para iluminar o seu jardim com o sol As plantas que prosperam sob o sol são perfeitas para serem cultivadas em jardins e quintais onde há uma abundância de luz solar. A maioria dessas plantas é fácil de cuidar e não requer muita rega, algumas até podem ser mantidas à sombra. Existem diversas opções, com flores, folhagens e até mesmo benefícios para a saúde. Costela de Adão Altamente resistente, pode ser cultivada tanto em plena luz solar como em áreas sombreadas. Acredita-se que essa planta atrai a boa sorte e longevidade. Para um bom crescimento, é necessário regá-la duas vezes por semana e garantir que o solo tenha uma boa drenagem de água. Rosa do Deserto Algumas pessoas acreditam que essa planta tem a capacidade de trazer clareza mental, sucesso nos negócios e revelar a verdade interior. Ela recebe esse nome por ser resistente a solos áridos, como os encontrados no deserto. Regas frequentes não são necessárias, uma vez por semana é o suficiente. Camélia Sua floração ocorre durante o inverno e essa planta é altamente decorativa. É possível fazer podas para manter seu equilíbrio. As regas devem ser abundantes e realizadas duas vezes por semana. Essa planta gosta de solos ricos em matéria orgânica e ligeiramente ácidos. É possível cultivá-la em vasos, mas é preferível plantá-la diretamente no solo. Estrelícia Uma das plantas mais exóticas que se adaptam ao sol e também conhecida como ave do paraíso. Suas flores representam espiritualidade e uma conexão com o universo. Os cuidados necessários para essa planta são simples. Regala uma vez por semana e garantir que o solo seja fértil e bem drenado. Girassol Muito conhecido e adorado, como o próprio nome sugere, o girassol adora sol. Ele floresce apenas uma vez por ano, durante o verão. Para regar essa planta, utilize um borrifador, evitando encharcar o solo. O solo ideal para o bom desenvolvimento do girassol deve ser drenável, fértil, profundo e rico em matéria orgânica. E chora Amplamente utilizada no paisagismo para embelezar fachadas e interiores de condomínios. Além de possuir flores deslumbrantes, essa planta também pode auxiliar no tratamento de furúnculos e eczemas. Ela adora sol e umidade, portanto, as regas devem ser frequentes. O solo deve ser fértil e bem drenado para garantir o crescimento saudável da planta. Hortência Essa planta pode ser encontrada em diferentes tonalidades, que variam de acordo com o pH do solo onde está plantada. Ela chama a atenção por seus buquês compostos por flores pequenas, que precisam de sol para se desenvolver. Regue-a com frequência e diariamente, principalmente em climas quentes, para mantê-la sempre úmida. Jade Crassula ovata, também conhecida como Jade, é famosa por outros nomes, como a árvore da felicidade e a planta do dinheiro. É uma planta resistente e se adapta bem a diversos ambientes, mas sua preferência é pelo sol pleno. Não requer regas frequentes, sendo ideal molhá-la apenas quando o solo estiver seco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.